O que eu fiz agora? Malabarismo dos macacos no caralho! Tô indo em direção do Boreal, mas se eu achar qualquer lugar pra me esconder, eu me escondo. Olha lá! Olha o banco aqui! Ah, mentira! Tô zoando com a minha cara! Que? Ah, é o cara que tá me atrapalhando! Que saco, hein mano! Fechar a chave! Aqui, aqui, aqui! Senta, senta, senta! Nossa, tinha um Templar atrás de mim, caralho! Ih, teu cara sumiu! Tchau pra vocês! Como é que vocês não conseguem reconhecer o cara de branco? Diferente de todo mundo! Eu não sei, mas vocês são bem boas! Caralho! Vixe! E os caras? Vamos fazer uma vazada aqui! Antes que tenha mais merda! O legal é o sino tocando! Todo mundo se importa com quem eu matei! E o de Boreal! 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 Vamos lá! Puto no Acre! Aquele cara chato, né? O de Jerusalém! Não sei! Esse cara aqui é de boa! Ele me paga pau até demais! Chega até a ser chato! Diga-me que você me conhece com sucesso! Sim! Os fogos de Jubair estão extintos! Os fogos de Jubair estão extintos! Sua vida também! Excelente notícia! Eu não tenho dúvida de que você teria sucesso! Você deveria ter visto! Os estudantes seguiam ele tão fácilmente! Não foi apenas os livros que eles fizeram para o fogo, mas qualquer homem que os opõe! Assim como os meus outros objetivos, ele acreditava que estava fazendo a boa coisa. Trabalhando um caminho para um melhor futuro. Claro que ele teria! É o último caminho de um homem de medo! As coisas que eu vi nessas últimas semanas, é que é a culpa que a terra se tornou louca! E é por isso que lutamos para acabar a guerra! Que a sanidade possa voltar! As pessoas estão desesperadas para a direção! É fácil para os homens como Jubair de prestar nisso! E os torná-los contra os inimigos! Você deveria ir, Altair! Você deveria ir, Altair! Volte para Altair! Volte para Altair! Conte o que você viu! Para Altair! Seu trabalho está feito! Teste! 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 Com medo de não clicar em não! Quando você estiver saindo de cair, reforçamos sua caixa por voltar para o Messiaf, ou por trocar as caixas de fogos. Teste! Ah, tá! Teste! Quando eu abri minhas facas, eu posso voltar para o Messiaf para encher! Ou para o próximo roubar! Teste! Que notícia? Outro dos nomes foi colocado para resta! Então, parece que seu trabalho já está! E seu trabalho já está! Uma pergunta ao mestre! Se eu posso? E eu vou responder! Por que esses homens? Jubair e Sobran? Ah! Não você vê? Eles pavaram o caminho para mudanças! Ensurem as atividades, ambos os antigos e novos, não é nem uma causa de intervenção! Para os fortalecer, é para os fortalecer nossos inimigos! Eu acho que isso faz sentido! Se esses homens continuar seus trabalhos, nosso trabalho seria rapidamente não feito! Como é isso? Nós lhes causamos muita tristeza! Nós caímos nas mãos, sim! Mas isso é um Hydra que você enfrenta! E ele é rápido para substituir aquele que está fechado! Então, nós deveríamos lopar sua cabeça e ser feito com isso! Certo! Certo! Nós estamos próximos! Só um outro homem que está entre nós e nosso objetivo ultimo! Eu vou voltar ao meu trabalho! Quanto mais que esse último homem morre, quanto mais que eu possa enfrentar nosso verdadeiro inimigo! Antes que você vá, eu tenho uma pergunta para você! Claro! O que é a verdade? É verdade! Nós colocamos a fé em nós mesmos! Nós vemos o mundo como é que realmente é! E esperamos que, um dia, todas as pessoas possam ver o mesmo! O que é o mundo, Bec? Uma ilusão! Uma em que nós podemos submeter, como a maioria faz, ou transcender! O que é a parada transcender? Para reconhecer que nada é verdade, tudo é permitido! E que a verdade não vem da divindade, é porque os templários são uma perda! O que é que nós abominamos a ilusão, eles usam isso para controlar todos! É por isso que eu te enviou para roubar o seu tesouro! É por isso que eu o mantenho em casa! E é por isso que você os matou! Tanto que mesmo um sobrevive, também tem o seu desejo de criar um novo ordem de mundo! Take your equipment! Seca out this last man! With his death, Robert de Saro will last be vulnerable! It will be done! Safety and peace upon you! Safety and peace upon you! Vai traduz o ultimo alvo! Vamos lá mano, é nice! Ultimo alvo! Last target! Target! Last! Last target! Sincronização de DNA! Nova faquinha! Nova faquinha! Minha faca de volta! Ah! Finalmente! Oh tiozinho! Último pedaço! Vamos para AK! My last target! É o objetivo de escolher qualquer um, né? Verdade! É o objetivo de alguém! Hum... Vamos para... Acre! Para o bolhão! Last! Selecting the Hidden Blade during the fight, will allow you to quickly dispatch an enemy you've thrown to the ground! Ah tá! É só minha Hidden Blade no meio de uma dama! Ó a mão dele sem um dedo ó! Pobre Otair, não tinha um dedo! Só pra dama não passar bem! Sendo que era só aumentar o ângulo dela! E fechar a mão assim, pra atirar! Ei Otair! Não tem um dedo por bobeira, hein! Vamo lá! Ah! Bem na minha frente aqui já! Muito bom o Burial ser bem no meio do mapa, cara! Seu Spy é bom demais até! Vai ser verdade! Ó lá! Não! Não era pra fazer isso! Oh! Caralho! Mal que... Cura automaticamente! Que é meio bosta! Sabia! Não é tão bom isso não! Deixa o jogo muito fácil! Sense Creed 1 é um jogo fácil! A Sense Creed em geral é uma série fácil! Não é um jogo com muita dificuldade! Num jogo que eu senti dificuldade! Sabe qual que foi? Eu não tenho uma XP em nenhum, cara! Oh! Stop! Você não tem que te despedir aqui! Você não tem que te despedir aqui! Você não tem que te despedir aqui! Mortar, heathens! Não! 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 Otair! Segura! Caralho! O que tá acontecendo? Caralho, velho! O que tá acontecendo? Chega aí, né? Toma! Toma! Nossa! Sincronizar! Nossa! Desculpa! Tá foda ultimamente! Garganta! Tudo... Melhor é isso, cara? Ah, já sincronizei! Diz que eu aqui achando que tinha que sincronizar alguma coisa! Ah, tem um cara aqui já... Pra fazer! O que esse cara aqui é? Vamos ver! Esse cara tá onde? Ah, e você? Ah, e você? Ah, e você? Ah, e você? Ah, e o nome do meu alvo? Ah, e o nome do meu alvo? Oh, oh! Rápido, rápido, rápido! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá, corre, 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 corre! Tá longe pra caralho! E esse daí tá longe, peraí, caralho, velho! Não, sai, 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 sai! Cadê? Tão tanta gente com caixa? Que filho da putada de... Ah, como assim, mano? Como assim, meu? Puta merda, hein, mano? Não tenho tempo pra isso, velho! Não tenho tempo pra... Ah, velho! Sinceramente, hein, mano? Puta que pariu, hein, velho! Que coisa chata, mano! Eu perdi a missão! Do nada, mano! Aí! Tá real o que aconteceu aqui! Salve do copo de visão! Não vai dar tempo! Não até eu sumir! Não vai dar tempo! Vou fazer de novo! Vai acabar o tempo! Nossa, o tanto de templário que tem essa cidade, mano! Vamos lá, velho! Caralho, que saco! Detesto quando isso acontece! Detesto quando eu tá aí e começo subindo as coisas também sem eu mandar! Isso frustra, hein, cara! Isso frustra, hein? Pai que pariu! Por que você está fazendo isso? O que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Temos aqui para mim! O problema é nessa segunda, em que ele é muito mais repetitivo do que os outros. Isso... 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 Entedéia muito mais, acho que... Tá certo falar em TDI. Entedéia, entendéia... Enfim! É mais entediante! Pronto, falei! Apesar da história ser mais legal, só não é tão bem executado como a do Atsu Que é uma pena né Cuidado Altair, podia voltar, não vão ser Assassin's Creed Não, já tem tanto jogo com ele PSP, essas coisas Vamos fazer um pickpocket aqui Demorou Tem algum banco aí pra ficar mocado Aqui ó Não, não Eita Nós teremos você guardos Mexendo aqui nas minhas coisas Essa é minha propriedade, não a dele Não a dele Não a dele Ah, isso é rico O homem não podia pedir o caminho De um saco de burlap Eu vi as mesmas feitas nas doces Estou cansado disso Tinha que ter esses caras né Esses bebos do chato Des maluco Pega, 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 pega Peguei Pronto Fazer a corrida do maluco lá então De novo né Ué, tá falhando o meu teclado Ah, parou Cadê Ah tá, é esse povo então que me viu Caralho, também né Isso explica Por que eu atreço não Por que eu atreço não É isso Você não tem o negócio aqui Vá Vá Eu vou atreço Tchau. Cara chato. Muito legal. Onde está vindo esses bando de soldado, cara? Só tem o Templar aqui, velho. Cara. Meu Deus, cara. Tá, tá, tá. O que foi que foi isso, velho? Vamos lá, vamos por esses lados aqui que tem menos guardas, velho. Tentar não chamar atenção, velho. Uma volta maior, mas que porém... Não vai me por tanto em perigo assim. Pegou. Vamos lá. Hum... Acho que vai dar, hein. Ah, tá aí. Bola grande o negócio aqui. Que porra é essa? Vamos lá. Cadê o último? Tá por aqui, ó. Ah, tá. Mais pra frente. Nossa. Os caras estavam zoando, hein. Realmente. Os produtores já estavam rindo quando estavam produzindo essa parte. Não, mano. Vamos por um monte de soldado aqui, ó. Aqui é pra ficar difícil mesmo. Pra ficar uma bosta de conseguir passar dessa parte. Saúde e paz, irmão. Estou procurando por você. Estou procurando essa carta antes de hoje. Certo. Esperamos. Espero que vai ser de uso. Ok. Mais um port view. Caraca, tem uns templários fortes, cara. Também, né. O último memory block tinha que ser difícil mesmo. Na verdade, não é o último memory block. É tipo... A parte mais difícil do jogo. Provavelmente. Ah, eu prefiro o assassinato, hein, do que o pickpocket. Acho mais legal. Manda os arqueiros com faquinha. Cadê o cara que me dá... Pra baixo? Eu preciso da sua ajuda agora. Eu passei muito tempo na árvore da árvore da noite. E me insultei a esposa de Teutonic. Ou, como eu disse. Agora, há um grupo de eles depois. Você me dá uma mão ou uma pedra. Você vai voltar. Antes de você dizer, eu vou lhe dar o benefício da minha sabedoria. Ok. Quantos alvos são? Muitos. Nossa, desculpa. Os caras aqui... Ok, tem um aqui. Mais um. Vamos lutar pra lá. Caralho. Caralho. Wtf. Nossa, o tanto de... De coisa. Au. Scro... Nossa. Nossa. Pera aí. De boa, de boa, de boa. De boa, de boa, de boa. Moças. Pronto. Consegui. De qualquer jeito. Sai daqui. Tá. F***. É que eu sei. A única coisa mais perigosa que um saílador drogado é um que também é um medo. Eu sei que não parece muito. Mas com a sua sabedoria, eu tenho certeza que vai ajudar. Pronto. Posso voltar pra Burial? Posso voltar pra Burial. Eee. Finalmente. Ele tem que... Ok. Eee. Ainda não é isso. Os quatro caras do café é um quê? Meu deus moor. Screio. Caralho, caralho. Não é isso, Bureal. It's a lá. It's a lá. Toca, There. It's a lá. I'll have your red for that. Meu Deus! Onde está o Boreal? Aqui está o Boreal. Vou procurando essa porcaria. Nossa, perdi uma vida. Olá, Altair. Quais as novidades? Um homem se chamou de outro. Ele se chama Subrand. Eu sou familiar com o homem. Novo convidado líder da Teutônica de Nights. Ele reside no porto Venetiano e trabalha o porto Akka. Sim, eu aprendi bastante. Continua então. Subrand disse de ser consumido por medo. Desenvolvido pelo conhecimento de que sua morte se aproxima. Ele selou o distrito doco. E agora escuta com medo de morrer. Que a idade dele chegou. Ele está meio louco. Os homens que eu matei são todos conectados. Tome cuidado Altair. Tome cuidado Altair. Ué? Cadê? Uma vez. Altair. Sim, Rafi. Eu lhe devo uma desculpa. Por quê? Por duvidar sua dedicação a nossa causa. Foi eu quem errei. Eu acreditava que eu era melhor que todos. Sendo pessoas igual. Assim como eu desejar meu amigo. Vai com segurança. Vamos lá. Ah, beleza, hein? Vamos lá. Last alvo, hein? Last alvo. Last target, na verdade. Vamos lá. Está a 140 metros daqui. Meio longe, hein? Eu ia ver que o guarda está cheio de guardas. Tipo, é difícil pra caralho de entrar. Tem espadinhas. Ah, beleza. Um lugar estranho esse aqui. Que eu estava ali agora tipo, cheio de que as escadas estavam ali colocando. Olha lá. Olha lá. Ah, lembrei da missão. Lembrei que missão que é essa agora. É na água, vixi, essa missão é um inferno, mano. Aqui, uma multidão de pessoas da missão, para ficar desbizou e já. Você está enganado, mestre. Então você diz isso. Mas talvez eles não conheçam você porque talvez eu seja um homem de Deus, mas um assassino. Eles acham que eles são eu. Não, não, não. Você está me chamando de covarde? Você está me desafiando a minha autoridade? Ou talvez você está esperando me transformar as minhas próprias novas contra mim? Não, 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 não. Eu não entendo por que você está fazendo isso para mim. Eu não fiz nada de errado. Por que você está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada de errado. O que faz seu avanço muito estranho. É a presença da maldade que compelha uma confesão? Mas eu confesso nada. Ah, a defesa até o final. O que você quer dizer? William e Garnier estavam muito confiados. E eles pagaram por isso com suas vidas. Eu não vou fazer o mesmo erro. Se você realmente é um homem de Deus, então ele realmente é um homem de Deus, então ele vai te ajudar. Bom... Bom... Nenhum de vocês virem para parar isso. Ele está claramente amado por seu próprio medo. Compreendido de ver inimigos quando ninguém existe. Parece que as pessoas compartilham minha preocupação. O que eu faço? Eu faço para Arctis! Meu Deus! Meu Deus! Estão vigilantes, homens! Repartem qualquer atividade desesperada para o guarda. Eu acho que nós temos visto o último desses assassinos. Os assassinos persistentes. Eu vou voltar para o trabalho. Capacete bizarro, mano. Eu sou muito mais escuro. Vamos lá. Tem esses... Tem esses caras aí. Vamos lá, velho. Claro que... É que o Altair não sabe nadar, mano. Então, tipo... E o meu medo de cair, cara? Vamos lá... Cuidado! Meu Deus! Não, sai daqui! Caralho, que merda, mano! Beleza! Consegui! Chegar nessa torre aqui. Vamos lá. Já foi! Oh! Deu! Caralho! Matando todos os guardas aqui, velho! Caralho! Caralho! Que pariu! Eu não posso morrer, eu não posso cair nada, velho. Que perigo, mano.